Olá meus amados, bora lá falar um pouquinho sobre aquele bailão maravilhoso Forrozão do Reinilo que acontece todas as quartas-feiras naquele restaurante nobre ali no centro, centro de Osasco e que é de fácil acesso viu, porque a gente vai é de trem, desceu ali na estação de trem Osasco pronto, é 200 metros, chega é rapidinho lá, foi pronto, e lá, então vamos saber como é que é lá ainda tem alguém que não está sabendo, então vamos embora, preste atenção no que o rei vai falar ó, lá é o seguinte, é um restaurante nobre né, o nome lá é Nova Melissa né, Nova Melissa o nome do restaurante a entrada lá é grátis, as mesas também são grátis e as mesas lá são nobres viu, é mesa de madeira mesa grande, coisa de restaurante chique, não é lanchonete, é restaurante chique viu é, as cadeiras, os assentos né, os assentos é estofado, é uma coisa maravilhosa, de muito conforto é, o salão, a pista de dança, uxi, isso nem se fala, é tudo de bom aí tem uma coisa ainda que vocês precisam saber, é a banda, a banda que vai tocar lá agora agora na quarta-feira dia 31, é Rua e Sueli, banda nobre né, é, que toca onde, que são de onde? são lá do CTG, CTG em Budazartes lá, o Saudade do Sul, também lá do Sua Alegria, também lá do Nova Varanda, Nova Varanda né, é, ó, não sei que, não sei porque ainda ainda tem gente que não vai até lá para verificar esse negócio, então pronto ó, preste atenção que agora eu vou falar sério o negócio, tá bom? então é assim ó, todas as quartas-feiras tem um baile grátis, com mesa grátis lá no restaurante Nova Melissa lá no centro de Osasco, ali na Pedro Fiorete, o número lá, a rua né, a rua Pedro Fiorete o número lá é o 140, fica ali em frente à faculdade Uni9, é, administração lá é Marcos Alemão, a banda que canta lá é Rua e Sueli e o Rei Nilo bagunça é tudo lá para vocês viu, ó, e o que acontece é o seguinte, faz assim ó, passa para Deus e o mundo esse vídeo e tu faz o seguinte, tu que está me ouvindo agora, sai comentando com teus amigos, é, é até um crime tu esconder isso e ficar só contigo, não falar para ninguém é, é, é um pecado viu, é, como é que pode tu deixar os teus amigos de fora do negócio desse? é um baile grátis, com mesa grátis, restaurante nobre, centro de Osasco, faça acesso, vai de trem rapaz, a banda boa, Rua e Sueli, uma das melhores bandas, a das melhores bandas de baile de toda essa região aí toda essa região, tá, qualquer pessoa admite, é, Rua e Sueli são os melhores e pronto, não dá para ser diferente então pronto meus amados, vambora né, é agora dia 31, é a quarta-feira do dia 31, tá bom? é, já é quarta-feira que vem, vambora para lá, lá começa às 3 horas da tarde viu, começa às 3 horas da tarde e vai até às 9